Salve rapaziada, cês tão bem? O vídeo de rimos foram surreais nas batalhas É isso, espero que vocês curtam E lembrando que esse vídeo é produzido pelo Centro das Batalhas Que é um canal de compilado que faz uma edição diferenciada Então se tu curtir esse vídeo, lá você vai encontrar a mesma edição Então se tu quiser ir lá, é só clicar no título que vai estar o nome do canal aí Tamo junto, é isso, espero que vocês curtam E vamo lá assistir que o vídeo tá monstro O momento que eu me concentro Pego todo o meu pensamento Vou para o centro da roda de rima Eu sei que tudo que eu faço não é pica de tempo Faço meu freestyle, mano animo o baile Sem moda de truta, você é comum Para começar, vale te lembrar Que não tá empatado, tá 2x1 Fechou? Começando a parada, sinceramente meu truta Você sabe que eu sou verdadeiro Na verdade 2x1 é o caralho Que esse 1x1 que você ganhou nem fui eu no terceiro Putando aqui na rima Sinceramente meu truta pra mim tá estranho Pode me encarar, olha bem na minha retina Eu não me assusto com rima, muito menos com o tamanho Eu não me assusto com rima, muito menos com o tamanho Sinceramente meu truta agora se desenrola Me diz que quando eu tô rimando Você pode avisar que o Salvador que é o professor da sua escola Eita Eita Quebra minha costela, um sorradão e nasceu a erva Só se for, meu irmão Peça atenção se não arruma nada que eu sou o dobro da informação Dobro de informação, tranquilo que é efêmero Eu te ganharia pois o talento não é questão de gênero Isso você tem que ver, você pode pá Então cuidado que a erva também tinha capacidade de descuachar Então você é contraditório E em si contraditório Eu mando pro velório Sua voz é de menininha Como assim? Então quer dizer que voz de menina é ruim? O César se ensina A questão é que a voz da menina é fina Isso que eu quis dizer Se você não entendeu Então se prepare e escuta Acho que não percebeu É, pode, calma Não anima a plateia A voz dela é fina Igual a estrutura da sua ideia Meu rap é mais do que vigora Cê vai sair daqui assoviando igual afora Eu lanço viu porque eu não sou medroso Chama meu rap de fino O fino é mais valioso Então não sei o que é fino Meu rap é mais fino que é tirado do garimpo Mas cê não é garimpo Cê tá ligado tio porque você A que nunca joga limpo Se é que cê entende que eu desdobre Meu garço é fino, é ouro Seu é grosso e deve ser só cobre Tudo bem, mas você é perdedor É cobre, representa o core dos trabalhador Infelizmente esse é o momento que cê chora Na moral isso é estranho Sabe meu nome, meus amigos até meu tamanho Suave, pega o que tá vendo meu amigo Tá ligado que teu papo é esquisito Não é, é assim, caô Cala a boca Que a sua prima foi quem falou Mas calma, esse foi o argumento Ela falou noventa Aê, foi sua prima que falou Cê tava pegando ela Mas por que tu perguntou? Na moral você tava caia Me desculpa, essa dúvida é estranha Não é, cala a boca, é assim, caô Porque ela falou noventa Eu gosto, você é o melhor que já me pegou Tá vendo quando você me maquina Mano, eu acho que essa é o cérebro O som de câmera aumenta Por que cê tava transando e falando sobre uma alquenta? Não é, cala a boca, não passa um bracinho Que cara estranho Fica transando e pensando em... Ah, a derrota o Felipe agiliza Ah, com certeza o freestyle você precisa Você não é falso e nada Não rouba, me avisa O dread dele é crespo Mas a raiz é lisa E isso, mano, eu já passo aqui Vê, foi no beat, mano Com certeza agora eu amasso no fim Ele falou que eu não amo o trap, mano Eu nem te ouço Eu amo minha mãe Trap é só dinheiro no meu bolso Tipo, hello, caralho, porra Não me impede calma Não tem calma, com certeza, mano Agora é diferente Você começou primeiro Mas perdeu agora primeiramente Tipo assim, ó Vou te explicar uma parada Eu pego nesse dub Pra mim você é muito love Sabe, eu rimo com a atitude O que eu faço é levada Você fica olhando, fica em choque Porque sabe que esse rap é minha virtude Porque você é tipo Alva Flex Mas cê sabe que agora Você não tá no nível Porque no fim das contas Você é tipo carro flex Eu vou te ensinar Independente do combustível Então cê tá me errando Nessa hora eu já te parto De fato, isso é um fato Mano, cê fica olhando Mano, rimando Se é quatro e tamo Rimando agora Eu tô mostrando Como é que faz o verso Eu digo vamos Cê disse de galinha Mas sabe, eu tô na linha Trazendo essa rima Que é sozinha Por isso eu tô verdadeiro No fim da sua conta Mano, eu percebi Uma parada negarinha Sua língua que tá mantida Em cativeiro Porque é sem riqueza É uma rima de bradela Mas você tá ligado Meu parceiro é a pavoro E no final das contas Você tipo foi criado Até por essa batalha Me trombou É batedouro Porra, Alva! Respeita quem respeita Essa roda é cultural Respeita o que manda bem Também é o que mata a mala Eu só não respeito O cara que se acha Porque foi pro nacional Aô! Bata no seu filho Aô! Desculpa tudo que tá sentindo Aô! Então vamos lá lá do estadual Que você só foi Porque o Nelzinho Não passou pra final Aô! Só tá cumprindo Meu Deus do céu Aô! Bem geral! Bem geral! Pô! 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 Chegando a final Sem ladainha Aí eu te pergunto Toma um papo Gabriel E a culpa é minha Aí eu não tô sentando Me dá pra gente ver Eu vou seguir na vida aqui Sem desmerecer Só que nós dois foi pro nacional Escuta o Fri Eu fui pra rimar E você vai me assistir E você vai me fazer Eu vou subir Nessa vida É que você se relaxando Cuidado com o que falo Que lindo o nosso plano Eu gosto nessa vida Que o cristal é mais insano Eu ganho do choice Na moral E olha que engraçado Leozinho Digo tchau Tchau Vou aqui Só na amizade Simplicidade Por isso que eu me concentro Termina o namoro Já é o astronauta Sua mina é lua Tem muito espaço ali dentro Aí Vou cachorrar esse pivete Vou pegar meu canivete Vai tá Meu canivete Que desgraça Vai pegar meu canivete Não, não Tá gravando na live Desgraça Ele Ele disse que vai pegar No canivete Aí No caso você até quer que eu fale Filho Na verdade tá ligado Que eu chego na trilha No caso eu não vou quebrar A minha canela Eu vou te espancar Então me chamem Dia de São Silva Você tá sabendo por isso Que eu te quebro Então na verdade Você sabe que eu falo sério Só que eu posso elevar toda a minha visão Mesmo se eu tiver Suga da bexiga de gai zélio Você não é São Silva Você tá ligado Mano Que eu vou te matando Tudo Você sabe que é sem problema Na verdade Você é grandão Te bato igual José Aldo Que eu tô pique Eu sou preso pena Tudo Você tá ligado Eu tô fazendo Irma que agora Com certeza vai ter tê Eu vou te bater Eu sou preso pena Só que hoje Eu não tenho pena de você Você não tem pena de mim Na verdade Você sabe que você não é homem Então você chama Que aquele é coto velado Solusão que é Joe Jones Então na verdade Você pode encostar E você tá sabendo Que é não Irmão Na verdade Eu vou quebrar Você lutador de UFC Me chamar de peso É que você é grande Você quer me ameaçar Porque você é grande Mas você sabe Eu quero ser a fala Por assim Se você é grande Aqui não tem porrada Eu quero ver Se você é a Prova de bala Você tá ligado Que agora Você tá louco Coz assim Sou esnago americano Você vem trocar Seu coa Acerta o seu coco Na verdade Você não acerta o coco Na verdade Você cai até Entrando de skate Eu não sou prova de bala Mas me respeita Sou mutante Luke Candy Isso é o que eu digo Eu tô na verdade Eu sou bloco Para de quebrar Vendo que você não tem a função Hoje é o dia Que o salvatore apanha Para Mano Tá ligado Fala Puta Milo Gentili Você não é mentira Você não é modelo Você não look Quem você é No desfile Mano Você não é um pouco Tu Você tá ligado Camarada Que agora é seu Calminho Na verdade Não tá É isso rapaziada Espero que vocês tenham Curtido o vídeo E se tu curtiu Pede para a gente fazer Mais aí nos comentários Que a gente vai saber Se vocês curtiram Ou não gostaram É isso Deixem um like aí Compartilhem o vídeo E se inscrevam também No canal do Centro das Batalhas Que é um canal Que eu prometo para vocês Que vai ter um conteúdo Muito da hora Tamo juntas É isso E até outro vídeo Tchau Tchau